Quinto episódio da terceira temporada de Bar Aberto, se você já chegou até aqui, você já sabe do que se trata isso aqui E não esquece de me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui na tela Interagir com esse vídeo pra me ajudar aqui com o algoritmo a se inscrever aqui no canal Então vambora, hein? Hoje eu tô gravando um pouco mais tarde, então tá um pouco mais escuro mesmo Vai ficar um pouco mais escuro ainda durante o decorrer do vídeo, mas o que importa aqui é o conteúdo, não é mesmo? Então vambora que é play! Essa é a competição que desperta o bartender que há em cada um Aliás, no episódio passado eu falei que eu ia vir aqui com a minha camisa mais bonita pra competir com o Márcio hoje, hein? Hoje vamos ver quem tá com a camisa mais bonita, eu ou o Márcio, vamos ver Vamos conhecer os 10 novos aspirantes ao posto de melhor bartender amador do Brasil Eles colocarão toda habilidade, talento e conhecimento à prova Olha só Cuidado de dúvida, né? Senti um gostinho de busto, tá? Tá bem Quem se coroar como o grande vencedor dessa competição ganha uma viagem pra Europa pra conhecer a sede de 5 marcas icônicas Absolute, B-Feater, Valentine, Chica e Guilherme É isso que a gente já sabe, é um prêmio Aliás, o campeão levará um bar personalizado para a sua casa Vai ser o melhor amador do Brasil, vambora No episódio passado, uma mudança inesperada alterou o fluxo do jogo Vocês já sabem o prazer que a gente tá de novo E hoje uma surpresa vai balançar as estruturas da competição Vamos ver se eles estão preparados? Isso aí, já chegou girando E aí, meus anjos? E aí Gente, já tem pouquíssima gente, né? Um monte de gente já foi embora Total Total Jadoca Tem vantagem hoje Tenho Tô amando essa vantagem, hein? Uma vantajade Vantajade Será? O assunto que vai embalar a disputa de hoje é algo que deixa tudo melhor, principalmente no bar, né, Nars? Com certeza, a grande principal hoje é música Aí, ó, eu acho que eu ganhei do Márcio, hein? E aí, o que você acha? Qual camisa vocês acharam mais bonita? Eu acho que eu ganhei hoje, hein? Hoje eu acho que eu ganhei Ó, se ele tivesse com a camisa que ele tava no episódio passado, eu não teria ganhado, tá? Mas com essa camisa aí, ó, eu ganhei, hein? Ó, aqui, ó Bonito, né? Pois é, pois é Vou dar uma dica super rápida, que é importantíssima O bar funciona através do movimento da música Então a gente vai subindo a energia Manter a energia no talo Quando eu preciso entregar, eu abaixo a energia e volto todo com calma, respirando, tranquilidade É assim que a gente trabalha Lembra que eu falei de dançar com as mãos? Agora eu quero ver se realmente vocês começam a se movimentar ao som da música de vocês Olha que interessante, vai ser uma prova meio cultural ali, né? Com música, com arte Só não sei o que isso tem a ver com coquetelaria de fato, né? Vamos ver, vamos ver E por isso, a nossa convidada de hoje é, por suposto, um dos maiores nomes da música brasileira atualmente Ah, entendi por que é de música prova É por causa da convidada Aparentemente, a gente pauta o programa com o convidado que rolou, né? Que deu pra trazer Ela, que é a pura expressão da autenticidade Marina Sena Eu já deitei nos seus sorrisos Abantando os olhos Bem-vinda Marina Sena é ótima Adoro o som dela, ótima Ela vai deitar no meu drink Obrigada, né? Obrigada Me toca, me toca Ai, meu Deus Nossa, estão lindas, hein? Estão lindas Desculpa, não vou conseguir fingir naturalidade Você que é A Marina Sena aqui no programa me trouxe, assim, uma sensação muito boa Porque eu acompanho o trabalho dela há um bom tempo, assim, todas as músicas dela E Marina, qual que é o seu tipo de drink que te agrada num coquetel? Eu gosto de um drink que parece que nem tem álcool ali, sabe? Um drink suave, mais doce, mas ao mesmo tempo cítrico, assim, uma mistura de cítrico com doce Você sabe que eu já trabalhei de bartender Ela gosta de suquinho de limão E aí começou já esse papo aí Eu já trabalhei de bartender, viu? É, é, isso aí O que eu mais ouvi na minha carreira foi isso O que eu mais fiz drink foi pra bartender aí A gente chegava assim Eu já trabalhei de bartender, viu? Serviu cerveja num evento um dia na vida Ou no balcão do bar do tio Isso não é sem bartender, né, pessoal? É, mochinha Eu tinha 18 anos e eu mudei pra motocicleta Só que eu não lembro como é que faz mais nada Quando eu tinha 18 anos, antes de ser cantora Eu fiquei, tipo, uns dois meses trabalhando de bartender Incrível E foi super legal Eu conheci meu maquiador, inclusive, enquanto eu trabalhava Eu acredito Que demais Ó, e bartender E você que tá assistindo a gente, participa também Manda o que você tá achando sobre o reality com a hashtag BarAberto em todas as nossas redes sociais Bom, e o drink da vez hoje vai testar a autentidade de vocês E o Ballantines hoje é a bebida da vez que vai comandar a playlist aqui do BarAberto E nessa nossa playlist Temos seis estilos musicais Que vão inspirar vocês a criar um coquetel Que mostre o que há de mais autêntico no repertório de vocês MPB, rock, eletrônico, blues, rap e trap e pop Bom, e as bases disponíveis pra vocês hoje São Ballantines 12 Que é super equilibrado Ballantines 12, clássico e admirado Perfeitamente balanceado Com finalização refrescante e duradoura Traz notas florais e toque amadeirado Traz notas florais e amadeiradas Ballantines finest Suave, equilibrado Democrático, suave e versátil O mesmo blend desde 1910 Notas de maçã vermelha e chocolate ao leite Interessante Carvalho Maçãs vermelhas no seu sabor E também Toquezinho de chocolate ao leite Ballantines Bourbon Finish Envelhecidos em barril de carvalho Scott Whisky maturado em barris americanos Para um toque mais suave Notas de caramelo e peras maduras Para o americano Trazendo notas de caramelo e peras maduras E essa prova é de criação justamente Pra mostrar que não tem jeito errado De misturar com o whisky Então a gente quer ver o que há Tem sim Personalidade de vocês Então a gente tem um estilo para cada um Musical, seis Mas não são vocês que vão escolher Nem o estilo e nem a base Que vocês vão usar Quem que vai escolher? A Jade Ganhou a vontade da última prova Vocês vão deitar pra mim Vão deitar pra mim Sabe o que eu senti na falta da Jade hoje? Um pouquinho de xaveco, né? Faltou um pouco do xaveco hoje O Bárcio está sentindo falta do xaveco Gente, eu senti agora, Márcio Um beijo A gente perdeu pra Marina Um beijo Meu coração, meu corpo todo É da Marina Ela é xavequeira, tá? Do carnadela Good drag, good drag Eu curto tudo O bar é aberto, não é mesmo? O bar é aberto, né, gente? É isso aí Eu posso escolher o meu? Pode Eu vou ficar claramente com... Pop! Eu sou uma drag queen, né? Se você não falasse pop, eu ia ficar triste Eu ia chorar Eu vou dar MPB pra Rochelle Tá Eletrônico pra Lívia Eu vivo música eletrônica Eu respiro música eletrônica Então a escolha dela pra mim foi perfeita Vocês gostam de fazer drink com música de fundos? Isso faz diferença pra vocês? Pra mim faz bastante Eu faço até essa brincadeira aí Falo com a galera aqui Se eu não estiver tocando uma música boa Eu nem sei fazer drink Nem lembro receita Não lembro técnico Não lembro bosta nenhuma Pra mim tem que ter música rolando pra eu fazer drink Eu, inclusive, quando eu dou curso Inclusive, se você quiser conhecer os meus cursos Se quiser conhecer informações Os meus cursos aqui na descrição Quando eu dou curso Eu dou curso com música rolando Eu dou curso com energia Eu gosto dessa energia da música pra fazer drink Mas Aqui pro programa Eu não sei se tem uma relação aí Se dá pra criar essa relação Essa conexão Entre a música e a coquetelaria E apresentar isso no programa De uma forma que vá medir as técnicas E as capacidades de cada competidor Afinal, isso aqui é uma competição E aí, o que a música tem a ver com as habilidades De bartender dele, exatamente? Fiquei um pouco confuso Gostei mais da outra prova Da prova do episódio passado Que eles trocavam de bancada De continuar o drink do outro Ter percepção sensorial Aquilo tava legalzaço Esse aqui eu ainda não entendi muito bem A pegada dessa prova aqui Vamos ver E agora? Estou ansiosa pra ver Eu também Eu também tô Você vai amar esse programa Não, eu tinha certeza já Antes de ver E agora as bases Então você vai distribuir as bases De Ballantyne Então eu vou ficar com o Ballantyne Fines Dou o Fines também pra Lívia Beleza Essa vantagem aí dela Que, né Faz muita diferença Essa vantagem Só escolher a base do uísque Uma nota de sabor ali Que vai mudar De um pro outro Eu achei essa vantagem aí Meio fraca, hein Ó Vamos comparar, por exemplo Com a vantagem que a Rochelle teve Lá atrás De poder escolher Um utensílio Que cada um ia perder ali Não ia poder utilizar Um utensílio profissional Isso sim é uma vantagem legal E ela não perdia nada Ela podia usar tudo ali E a galera sem qualquer teleira É Aqui, pô Escolher o estilo de música Que vai tocar Enquanto o outro faz o drink É É Eu não sei se é bem isso, né Se é a música que vai tocar de fundo Ou se a pessoa tem que fazer um drink Em relação a essa música Mas também Né Bom, então bora lá Preparados? Bora lá Então o bar está oficialmente aberto Isso aí, vamo lá Vocês estão vendo aí no balcão de vocês Um tablet Nele tem um estilo musical Que vocês pegaram Então pra inspirar vocês A fazer um coquetel Vocês vão poder ouvir um pouquinho Podem ir Vamos poder ouvir um pouquinho É isso, velho Se eu tiver cérebro Se eu tiver cérebro Eu queria esse do Mindu, hein Vai, Mindu Representa, mano Representa, hein Tô de olho, Mindu Tempo Tava tão bom Tava tão bom Então inspiradíssimo, certo? Certo Preparado? Sim Preparada Dez minutos Valendo E vai estar uma mistura, assim, on the rock Muito doida, gostosa, doce, enfim Tô jogando eu dentro desse copinho hoje E aí, Mindu Hoje eu vim me inspirar num blues O nome do blues é Feeling Good Que é o momento que eu tô precisando Me sentir bem E agora é a hora Mas Feeling Good Não é um blues um pouquinho mais agitadinho? Sim, exatamente Por isso que eu vou trazer mais cor pro meu drink também Ótimo Exatamente por isso Mas esse é meu jeito Eu sou tranquilo assim Quando as pessoas me conhecem Eu me solto mais Eu tava, semana passada Tava extremamente carregado Pesado Aí eu refleti bem Mas ainda vou melhorar Então eu dei um passo Daqui a pouco eu vou dar mais um passo Até o drink campeão Obrigado É isso, Mindu Caramba, hein Olha Você fala de campeão, bicho Olha aí, cara É isso mesmo Ontem Semana passada Tava mais fraco Eu me refleti Hoje eu vim mais forte Tô cheio de energia Bom Isso aí, véi Até eu fiquei com energia agora Vambora É um blues de verão, né, Mindu? Isso aí Blues de verão Olha Quem acredita sempre alcança Eu acreditei muito que eu estarei aqui E eu vim buscar a vitória Eu sou de Jundiaí Tenho 36 anos Sou designer gráfico Eu comecei a criar drink Faz um ano e meio No meu perfil Desde quando eu vi A oportunidade de estar aqui Foi uma coisa que eu busquei muito Mindu aqui no Bar Aberto É aquele cara que todos já conhecem Um cara tranquilo Calmo Que sempre busca seus objetivos Eu quero trazer a copelaria Mais como uma profissão também Que hoje eu tenho ela como hobby Então acredito que a vitória do Bar Aberto aqui Será um grande crucial Na minha carreira daqui pra frente Vai, Mindu Vai, Mindu Bravo Ah, eu tô me sentindo nervosa Como sempre Só que hoje um pouco mais Porque eu quero manejar os pretos velhos, né E espero que eles se agradem E os jurados também agradem Com um drink que eu vou fazer Responsa hoje O que você pensou? Eu tô pensando aqui num drink Bem tropical, sabe Que combina muito Sempre que a câmera vira pra Jade Ela tá meio Meio confusa Tá fazendo Meio bagunçada ali É a característica dela Ela vibra isso Ela ilumina o lugar, né A Jade é maravilhosa Sempre Esse jeitão dela Adoro Muito bom Nossa, hoje O que você pensou? Eu tô pensando aqui num drink Bem tropical, sabe Que combina muito com a Marina Ai, meu Deus Eu peguei o gelo E onde tá a autenticidade no seu drink? Vai ser no toque especial que eu vou dar Sabe, trazer a cultura drag também A cultura pop Que faz parte da nossa cena, né Pessoal, já se passou metade da prova Cinco minutos Cinco minutos Foco, hein Moisés, o que você tá fazendo aqui? Vou trazer a estricidade da tangerina Do sor do mel Espero que o Moisés tenha lembrado De dissolver o mel ali Na água Pra poder Ou no álcool Pra poder Fazer Antes de botar no gelo, hein Porque senão Aí é problema Você botou o mel no gelo Ele vai dar uma empedrada E aí ferrou Viver dificuldades Por que que você escolheu Colocar a tangerina ao invés de laranja? Assim, normalmente vai laranja, né Porque a tangerina tem Esse aroma Bem gostoso Eu acho que vai casar com Com Vai casar bem com Com o mel E com o limão, né E com o limão também É, dá um adocicado, né Isso Tô preparado pra essa prova Eu acho que Meu, tema rap Tem tudo a ver comigo Vou sair do quase Pro melhor E é os pretos da quebrada Invadindo a coquetelaria nacional Vai mesmo, Moisés Vai mesmo Eu entrei no bar aberto Porque a coquetelaria Faz parte da minha vida A questão de saber Administrar os ingredientes De uma forma coerente E trazer sabores Pra adoçar A vida Das pessoas E eu sou feliz fazendo isso A coquetelaria é pra todo mundo É um espaço aberto Pra qualquer tipo de raça Sem dúvida nenhuma Eu vim pra dar o meu melhor Isso mesmo E vencer o bar aberto Ó, meteu morritão bonito, hein Olha Muito bom Muito bom Por que você está usando o grapefruit? Porque eu quero brincar um pouco com o cítrico E com o doce Da forma que a nossa convidada especial gosta Então a gente vai agradar todos os paladares Sabores Mas seu estilo é eletrônico, não é? O meu estilo é eletrônico E o eletrônico tem muitas vertentes, né? Então Ai, meu dedo Mas tudo bem Puta merda, velho Isso que é foda, cara Você tem 10 minutinhos pra fazer Aí chega eles Ficam conversando uns 2 minutos com você Aí já ferrou, cara Ó, a tensão foi pro saco Porra, Lívia Melhoras aí, Lívia Dedo, mas tudo bem Um minuto Adorei a escolha da Rochelle Usando essa caneca Meio caseiro Esse negócio meio rústico Isso remete um pouco ao MPB, né? A música popular brasileira Essa pegada meio improvisada Só que ao mesmo tempo com esse charme Meio retrô Eu achei isso ótimo Uma escolha que talvez Até seja um dos diferenciais do drink dela Ó, a escolha da caneca Do recipiente dela Muito legal Muito bem pensado A Rochelle, ela tem uma intuição muito boa Talvez essa seja O grande forte da Rochelle Essa intuição que ela tem O feeling que ela tem Na hora de fazer drink ali Parabéns, Rochelle Um minuto Agora não dá mais pra brincar Agora é ali Ou é um passo pra frente Ou é um pra trás Pra trás, saideira E eu tô correndo a saideira Cinco Quatro Que bonito o drink da Rochelle, bicho Cinco Quatro O da Lívia também tá bem bonito Mas isso é bem parecido com o Paloma, né Pelo menos a aparência tá aí Bem parecida com o Paloma Vamos lá, o Mindu Mindu Corre, bicho Três Dois Um Final de prova Final Rockstar Vamos ver Fiz uma infusão com cereja Pra deixar um pouco mais doce Com o Whisky Cocteleira Tangerina Um pouco É Um drink rockstar Eu não sei se eu faria assim Não que esteja errado, tá Mas eu talvez Eu teria ido por um lado Mais Mais É menos delicado, né Do que usar uma framboezinha Ali em cima Talvez uma coisa mais bagunçada Uns Um estalão de De hortelã Picância, saca Talvez pimenta aí dentro Ou isso que remete a rock'n'roll, né Um pouquinho de limão ciliano Pra deixar um pouco mais Certo e refrescante Ao mesmo tempo Joguei mel Ao invés de só Puxar o pão de açúcar Pra deixar um pouco mais Docinho Mais gostoso Mais atoral também E finalizei com uma garra De framboesa Uma frutinha Tangerina Limão ciliano Duas cerejas Cerejas Ela macerou cereja E não usou cereja em cima Pô Mel e gelo Bom, tudo bem Até porque show de rock É necessário a gente poder Não só de drinks Também A gente pode As garnições Eu adoro falar sobre garnições Que a gente pode Experimentar Comer Degustar Que o drink Ele vem completo Desde a estética E o lance do gelo Né Porque até o drink Esfriar De novo com o gelo Demora um pouquinho Então o gelo foi mais rápido Ó, melhorou Ótimo Tá sendo mais direta Direta e incisiva Ótimo Isso, muito obrigada Gostou da apresentação? Gostei muito Está muito melhor Estou mais orgulhoso, tá? Muito obrigada Maravilhoso Fiquei muito feliz E vou trabalhar cada vez mais isso Pra ó E mais adiante Quero saber Que estilo de rock Que tá nesse drink Nossa, você está falando Para uma roqueira muito eclética Porque eu ouço Desde rock japonês A rock coreano Eu ouço rock brasileiro Rock americano Então tipo assim É uma mistura de muita coisa Obrigada Ah, que legal Pegar o cindói Eu penso Ah, Jade Fez o que me parece Ser um mojito aqui Com a laranja Como é que foi isso aqui, Jade? Né, num drink refrescante Porque eu vou no show Da Marina Mas ó A estética Eu achei super condizente Com essa pegada pop Achei super legal A estética Tudo a ver Talvez eu não tivesse usado Essas cores Exatamente ali Eu não tivesse usado Essa laranja Essa rodela de laranja Talvez eu tivesse Não sei o que eu teria feito Mas eu gostei da estética Na cena Na parada LGBTQIAP+, né Então vai estar Aquele sol Aquele calor Muita música pop Muita gente colorida Então eu queria um drink Colorido também Amei Te conheceu? Amei E eu pensei E eu pensei também Como ela falou Que ela gostava Laranja Clube soda Limão siliano Hum Olha De novo Eu não sei Se estão Tô colocando aqui Certinho Como A receita Mesmo Que ela fez Se tá vindo pra cá No episódio passado A gente viu Aquele Uma dose De angostura Coisa que não existe E aqui Não sei Se Tá certa Essa receita Aqui no cantinho Eu acho Que faltou Um ingrediente doce Aqui Talvez Um xarope de açúcar Alguma coisa Né Ou estará Bem desequilibrado Vamos ver O Jade Coisa cirga Você sentiu doce Ou você sentiu O álcool Explica pra Marina Por que do copo Por que essa laranja Porque eu pensei Realmente em usar Como eu falei Eu me inspirei No bala ginger Então tem que ser Um copo longo Com muito gelo Sentindo o álcool De leve Gostei Daqueles olhos Você gostou Dos olhos? Gostei São pra você E pra você também Marina Bem-vindas ao Barodara Você tá vendo Esse joguinho dela? É Tenta conquistando A gente Fica seduzindo A gente Você vai deitar No meu drink Sedutora Saúde Ai meu Deus Essa música É bom 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 Muito bom E eu adorei Que você tá De azul E eu tô Um pouquinho De rosa E a gente Vai enaltecer Corpus T É isso As travestis Maravilhosas É pra gente Enaltecer Todos os corpos Então Amei Este drink É pra você Minha aliada Ai eu amei Ó já me ganhou Só no conceito A Jade é Chavequira Chavequira Que tá Obrigada Obrigado Pode explicar Por favor Acabou a energia Do Nada Tá aqui Tá aqui Você vai deitar No meu drink Usei ballantines Se moscar na minha Vou te arrastar Pra pra Tem mais um Chavequeiro Aqui O rap Faz parte Da minha história Então foi muito bom Casar isso Uma coisa Que tem muito A ver comigo Com a coquetelaria E aí Moisés E aí Tomar mais um golinho De água Isso Tem aqui O que mesmo Aí tem tangerina Mel Limão Taiti Obala E um bitter Um bitter aromático Legal Pronto Obrigada Nada Gosto da ideia Do Moisés Aí ó Um drink Super legal Me parece Super completo Complexo De sabor Massa Jogo Bem Eu agradeço Feeling good Eu usei Muito bom Framboesa Suco de toranja Um pouquinho só O Ballantines 12 E finalizei com ginger beer Para trazer um pouco mais De refrescância Eu procurei fazer um drink Mais cítrico Um pouquinho de doce Com refrescância E você acha que tem a cara do blues Tem, tem Na verdade eu quis mudar Trazer aquela parte mais alegre do blues Com que tem a ver a música também E até por isso que eu trouxe mais cor para ele Eu quis trazer cor, vida para esse drink Que era o que eu estava precisando De vida e dar as caras no jogo Como diz a música Trazer alegria Para se sentir bem Gostei Tomara que dê certo Vou entrar no mood Porque o Mississippi é quente Olha só Olhar de dúvida Sentir um gostinho de blues Esse drink eu quis fazer algo refrescante A gente está numa balada Então no meu caso Eu quis trazer vocês Para os meus festivais de música eletrônica Então tem que ser um drink fácil Rápido De ser feito Porque a fila normalmente nos festivais Para pegar a bebida é longa Então tem que ser um drink fácil de se fazer É a primeira que pensou no conceito do drink mesmo Na praticidade desse drink relacionado à música Ah, eu estou pensando nesse drink numa festa Uma rave mesmo Lá tem que ser rápido Porque não tem tempo de ficar fazendo drink demorado Porque a fila é grande Enfim Eu achei legal ela trazer esse conceito Inclusive eu tinha pensado nisso aí Inclusive para ela mesmo Se ela tivesse feito esse drink pensando nisso também De você estar com um copo E vai dançar segurando esse copo Então você não pode utilizar de repente Uma taça martini Que você dançar com uma taça martini Igual faziam lá nos anos 60 Você dança com aquilo No lapis de dança e derrama inteiro Um copo longo como esse É mais apropriado para esse tipo de coisa Não sei se foi isso que ela pensou Mas é muito legal Gostei do conceito, Lívia Usei a Grapefruit O Finest O Valentine's Finest E coloquei um pouquinho de xarope de açúcar Porque o açúcar já me colocou para baixo uma vez Então hoje ele tem que estar na medida certa Um pouquinho de suco de Grapefruit também E finalizei com tônica Para que seja algo refrescante Alegre, feliz Como é a música eletrônica nos festivais Preparar o drink para o Márcio e para a Foquinha É o primeiro desafio O segundo desafio É agradar o convidado Porque às vezes você agrada o convidado E não agrada os principais jurados Olha, eu só não gostei, Lívia Isso aqui, ó Essa pedra de gelo, cara Saindo do copo Isso aqui não é legal A pessoa que vai beber Bate o nariz no gelo Já vi pessoas em competições Se ferrando por menos, hein? O primeiro desafio O segundo desafio É agradar o convidado Porque às vezes você agrada o convidado E não agrada os principais jurados Que é a Foquinha e o senhor Márcio O que você conta para a gente desse drink? Primeiro eu quero falar o nome que eu dei para eles Ótimo É o nome dos meus cachorros Por que, Lívia? O nome do meu cachorro é Rave De rave E a outra é Brisa Não Mentira Quem que está na brisa aqui? Ninguém vai ficar na brisa Porque a gente está trabalhando Com um drink leve Refrescante Para que você possa curtir Esse festival A Lívia está atenta As pegadinhas do Márcio O Márcio está só tentando Pegar alguém ali Para dar uma encarcada ali Aquela encarcada boa Que o Márcio gosta Isso até o fim Falar sobre festivais e música eletrônica para mim Foi algo muito fácil Muito leve Porque é o que eu mais vivencio hoje em dia Obrigada De nada Coloquei toda a minha verdade aí dentro Toda a minha homenagem Da música popular brasileira E aos preto velhos Que são pessoas que vieram trazendo a música para cá Para o nosso Brasil Então eu trouxe um pouco de doçura com açúcar O maracujá calma Água de coco a limpeza O hotelã a limpeza energética E o uísque Agora eu entendi Que a baunilha tem uma essência de café Que é a única tecida dos personagens Água de coco com maracujá Ela acertou muito Rochelle Meteu isso aí no uísque Ainda olha a cara da Foquinha Deu muito bom já É importante resgatar a raiz da nossa música Que eu acho que a religião Rochelle é braba viu Me move muito Ela me traz para esse lugar A religião me tornou quem eu sou hoje A força que eu tenho hoje Se a gente tivesse caído em MPB A gente faria um coquetel para compartilhar Porque tem a ver Estar sentado em uma mesa Todo mundo conversando E a caneca foi uma escolha muito legal Olha aí cara O que eu falei lá no começo A caneca foi uma escolha legal Foi uma ótima escolha Ele sabia que alguém ia comentar isso Márcio é um cara inteligente Um cara experiente em coquetelaria Ele ia bater o ônibus Daí ia se ligar A essa nuance Essa escolha bem feita Da Rochelle Parabéns Rochelle Como eu já falei Perfil de campeã Rochelle Mas talvez o que tiver aqui dentro Talvez Tá excelente Tenho certeza que a Rochelle acertou Encher nesse drink Tá na cara É um risco Que a gente corre Mas foram as ideias Que surgiram na minha cabeça Com o tema Com o risco que foi me dado Então Então Boa sorte E aí E aí E aí gente E aí ó Fala rapaziada Hoje Sabe o que eu fiz hoje Eu fiz isso aqui ó Reboletion Teve gente que surpreendeu aí Eu gostei bastante Quando eu vi a técnica de cada um Assim fiquei reparando O jeito que cada um tava fazendo Eu tive algumas pessoas que eu falei Não isso não vai dar certo Mas quando eu bebi Eu falei Tá muito bom Me surpreendeu Me surpreendi Bem eu acho que eu tenho que melhorar um pouco mais na história Eu tenho que me soltar um pouco mais Eu achei que o meu drink tava bem refrescante Mas assim Eu tô confiante Porque a Marina disse que ela não gostava de um drink forte E o meu não estava forte Sua observação sobre esse coquetel foi incrível Foi Porque fez nós mudarmos de opinião Olha a técnica Gente eu não tô acreditando Olha aí cara Queria entender melhor Quero entender melhor Fala direito isso aí gente Ô produção Bartender é o mais iniciante É nada Você foi bartender já A mulher de bartender Que até eu passei direto E você falou assim Mas Márcio A gente olhou pra cada um E falou assim Realmente Realmente O nome é minha idade Tá todo mundo seguro Olha véio Segura segure De ter integrado É eu não tô segura não Eu tô segura Que é a história que eu vendi Porque É a minha realidade Me pareceu que todo mundo foi bem Uns melhor do que os outros né Por exemplo O da Rochelle O do Mindu Parece que tá incrível também Isso aí A gente tem dois drinks Que ficaram ali Sem graça né Eu acho que não combinam muito Assim Acho que a história contada Foi incrível Os dois ficaram com uma característica Muito parecida Muito parecida Exatamente Ó visão de bartender Acabou gente Dona Dona do Barabé Me chama mais viu Já tô expert E aí gente Será que Marina Vai deitar ou não Pro drink de vocês Ai eu espero Ai Marina Eu deitei pra vários Bom Mas vou chamar aqui Três pessoas Moisés Conazion E Mindu Os melhores Se eu falasse tudo Que eu tivesse que falar Pra vocês Ia ter vários pis Na edição Eu venho falando Eu venho falando E vocês se superaram Parabéns Olha o Mindu Olha o Repara o Mindu Parabéns Sabia cara Eles foram muito bem Muito bem Me pareceu que ninguém foi mal aqui Foram todo mundo muito bem Parabéns aí pessoal Parabéns Moisés Parabéns Mindu Parabéns Kunazion Ó Paguei o pau Eu fiquei muito feliz De ter saído do ok E receber essa Esse feedback Dos melhores drinks Já me deixou muito mais tranquila Empolgada Mas Precisamos eleger O coquetel Que é o campeão Dessa rodada E o coquetel Que vence O episódio de hoje Moisés Acho que é do Moisés Hein O será do Mindu É o Dom Ou o Dá Já era Porra Marcos Aí já era Pô Aí já falou Que não é dela Pô Aí agora é dos dois Aí com certeza É o Rap Pro Moisés Falei Isso foi sensacional Gente Bala Rap 60ml De Ballantines 12 30ml De Mel Meio Limão Taiti Isso vai dar por volta De 25ml Três gomos De tangerina A tangerina Ela tem uma nota Diferenciada ali Que ela realmente Funciona muito bem Com Com sabores amadeirados Como o do Ballantines Foi uma escolha Muito legal Utilizar a tangerina Como um sabor a mais Aqui Palavras Palavras assim Eu que no primeiro episódio Fui pra saideira Passei por esse processo Sabe De você quase sair do programa Logo no começo E hoje eu chegar E conseguir Dessa forma Com o uísque Fazer o melhor drink É sem palavras Eu tô Assim Com a felicidade Que não cabe no peito Eu achei o seu drink Muito bom E o detalhe Daquele negócio Que eu nem sei o que que é Na realidade Tipo o limão O limão Na hora que você encosta Pra beber E você cheira Aquilo É muito gostoso É uma experiência Muito gostosa Obrigado Obrigado Em todos os episódios Que o vencedor Ganhou a vantagem Ele acabou indo Pra saideira Então No próximo episódio Eu vou ter a oportunidade De De tá quebrando Essa zica aí Bom, então vamos chamar aqui As três Jade, Rochelle e Lívia Vantagem Tá se mostrando aqui Gente, essa vantagem É um monstro, né Não é uma vantagem É uma desvantagem Tem que saber usar Quem saber usar a vantagem Vai, ó Parece que a gente Não soube Não é não Foi o que eu falei lá atrás Essa vantagem Não é bem vantagem não Pô Você escolher o estilo de música Que a pessoa vai se inspirar O Moisés Ele deve ter feito realmente O melhor drink ali E tudo mais Mas qual exatamente A relação desse drink Com o rap O drink que ele fez Né Como é que essa prova Como é que você consegue Traduzir o estilo musical Em um drink Como é que Foi feita essa avaliação Fico Fico com esse questionamento Um episódio Quem ganha o drink da vez Vai pra saideira E A Rochelle conseguiu escapar A Gabi saiu Uau Teve um coquetel Que Quase 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 nos surpreendeu Quase pra cima Ou pro baixo Se esse coquetel Tivesse um toquinho Mais de uísque Estaria entre os melhores Porém Faltou essa referência Do uísque Putz Olha a Jade comentou Que não deixou O drink dela forte Ela se preocupou Em deixar fraco O drink Então será Que faltou o uísque No da Jade Eu vou pedir Pra Rochelle Voltar pro seu lugar Porque seu coquetel Te salvou Um certo alívio De não ter A responsabilidade De ficar em primeiro lugar E ter Essa vantagem Tão amaldiçoada Mas Também me trouxe Um alívio De não estar Verdade Todo mundo Que pegou vantagem Acabou indo Pra saideira Depois Essas vantagens Estão meio furadas Mesmo Uma saideira Que é uma situação Muito ruim Então Ou seja Saideira Já temos Bora pra saideira Marina Sena Vou chegar nesse bar Agora vocês terão Uma única chance De fazer De deitar Pelo coquetel De vocês Porque só uma Chega desse trocadilho Vocês Continuam na competição E uma Infelizmente Os deixará Outra Ai Tô me sentindo Essa Não sei Vamos lá Bora pra saideira Mas eu vou chorar Eu vou lutar Preparado Vamos lá É isso Boa sorte Pra vocês Bom O hit Que vai embalar A prova da saideira Só pode ser ele Por supuesto De Marina O drink Que vocês vão ter que fazer Tem tudo a ver Com esse hit Total Ai vai ficar gostoso Gostoso Eu já sei Que vai ficar Bom O drink Que vocês vão ter Que preparar É o Bala Jam É um drink Que traz muita Autenticidade E muita versatilidade Pra aquilo que vocês Quiserem Incorporar dentro O Bala Jam Ele é feito Ele é feito de Ballantines Finest Suco de limão Uma geleia Ao gosto de vocês E uma escolha também De um gasificante A critério E pra ajudar vocês Tem a dica de ouro Que hoje é dele Fábio Lapietra Que é diretor de inovações E criações Do Subastor Lapietra Olá amigo Uma referência aí Mundial de coquetelaria Brabo demais Amigos do Baraberto Meu nome é Fábio E tenho uma super dica Para vocês Da preparação Do nosso Bala Jam Bala Jam É um coquetel Que há Destilado E uma geleia Nesse caso Quando a gente Prepara Os ingredientes Vamos acertar Que a geleia Seja bem De solta Junto com Destilado Nesse caso Nós vamos utilizar Um macerador De capirinha Para desmachar A geleia Junto com o destilado Dentro da roca de geleia Ó Aí é uma dica legal É diferente De algumas outras dicas Que vieram aí no programa Essa dica aí É uma dica de processo Ó Pra evitar Que fique pedacinho Ou que sua geleia Não dissolva bem Na hora que bate no gelo Às vezes ela em pedra Dissolve ela No destilado Antes de fazer o drink Assim você já tem Esse sabor integrado Ali ao destilado Uma dica Muito boa Do Lapietra Que bom Boa dica né Ótima dica Boa dica Bom Vocês tem 10 minutos E o mercado à disposição Preparadas? Preparadas Então Valendo Ó Essa é uma prova Interessante Por uma saideira Porque as duas Tem a mesma chance É a mesma receita Estão fazendo As duas O baladien E Podem dar O toque pessoal Delas Podem dar O equilíbrio Delas Então Gostei da prova Achei interessante Tá Muito bom Cadê a geleia Cadê a geleia Cadê a geleia Gente Tô péssima né Fui pra saideira Não queria Queria Chegar né Na final Passar de todas As etapas Sem ir pra saideira Tô assim Nervosa Ó Tá bem mais Organizada Agora Jade Adorei Adorei Que ela tá Organizadíssima Na bancada Isso aí É evolução Hein Tenso Um minuto Já passou Um minuto Um minuto Socorro Meu sonho feliz É que o meu drink Seja perfeito Pra esses jurados E que eles possam Sair daqui sorrindo E aí gatinha E aí gata Como estamos Sabia que abrir Uma coqueteleira Acho que deve ser A primeira coisa Que a gente tem que aprender Na coqueteleira Falo isso direto Nas minhas turmas Do meu curso Que uma das coisas Que a galera Mais tem dificuldade No começo É abrir coqueteleira Doideira, né A gente fica um pouco Nervosa É um negócio gruda Você falou aqui A primeira coisa Que a gente tem que aprender A fazer É verdade Não É os drinks Obrigado Pressão, pressão Aguenta coração Márcio fica querendo Pegar alguém No pulo Lívia Fala minha Será que você Vai ter mais uma chance Voltar de novo Hoje vai Eu espero Não ir mais Pra saideira E que minha saideira Seja na final Porque em comparação A saideira Que eu tive com a Gabriela E a saideira Que eu tive com a Jade Tipo Nem existe E aí Jade E aí Foquinha Tá tensa? Tô te sentindo muito tensa Tô super nervosa Tô na saideira Menina Primeira saideira Primeira saideira E última Isso aí não é vantagem É desvanjade Né? É isso Do luxo Ao lixo Olha que legal A drag Não é vida da drag A gente vai se reinventando E hoje eu vou me reinventar Atenção Cinco minutos Metade da prova Vai Jade Pessoal Lembra que lá Na primeira Primeiro episódio Eu falei pra vocês Que a Lívia Essa menina aí Ela me lembra muito Uma atriz da Globo Pois é Eu Eu achei uma foto Dessa atriz da Globo Eu acho que é da Globo Pelo menos Eu achei uma foto dela E E salvei aqui Mas eu não consigo achar Descobrir qual que é o nome Dessa mulher Eu vi a foto É essa pessoa aqui Mas Eu não lembro o nome Dessa atriz Vocês tão vendo aqui Vocês tão vendo aqui Deixa eu ver se vocês tão vendo direito Aqui Tão vendo né Olha aqui Sabe Manja Parece não Fala se não parece não Pô Véio Qual que é o nome aí Você sabe o nome Dessa atriz aqui Se você souber Deixa nos comentários Pelo amor de Deus Eu não aguento mais Eu tô Me matando aqui por dentro Pra descobrir o nome Dessa pessoa Eu não aguento mais Essa dúvida na minha cabeça Vambora Eu vou pedir Pra gente brindar Com água agora Você tem certeza Que isso que você acabou De fazer é correto Ah sim Vou colocar com a bailarina Pra depois dar uma mexida Vai diluir bem Vai diluir bem Vamos aí Eita Acontece Acontece Ué As duas fizeram Nessa canequinha Só porque eu comentei Que a Rochelle Mandou bem Na canequinha O Márcio comentou As duas Tá pega As duas resolveram Fazer isso Igual Mesmo esquema Estou derrubando Meu fone Aqui meu Bora vai O que te parece Mais gostoso Daqui Qual o drink Que você gosta mais De ver Assim De longe Assim Estão Bem parecidos Assim Mas A canequinha Da Ballantines Então talvez Tenha sido dado Já a caneca Pra elas Na hora que ela Colocou essa caninha Com gás Aqui Chamou minha atenção As duas Era a mesma Ange Tá bem parecido Vocês tem certeza Que isso vai estar Equilibrado Deu pra provar? Não 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 dá tempo Faltam 40 segundos Dá tempo De provar De ver Últimos detalhes É a prova Da vida de vocês Hein? A Lívia também Viu que A Marina Elogiou O limãozinho Desidratado Já botou ali também Da Lívia Tá mais bonito Hein? Cinco Quatro Três Dois Por que que a Lívia Fez quatro drinks E a Jade Fez três drinks? Por que? Agora eu fiquei na dúvida Dois Um Acabou o tempo Um pra cima Larga tudo O que tá fazendo Não tô armada Não tô armada Não tô É só um strainer Deixa o strainer Larga o strainer Por favor Pode relaxar Não toquem mais No balcão Por favor Hoje vocês vão degustar Um baladão Com base de Finest E framboesa Me conta O que você quer passar Com o seu drink Qual que é a autenticidade Desse drink Autenticidade dele Eu acredito que seja Na mistura da geleia Não digo autenticidade Mas acredito que seja Uma técnica correta Pra trabalhar Nesse Cocktail Que é fazer com que a geleia Ela se dilua Entre o uísque E o suco de limão Aí tá repetindo O que o Lapietra falou Ele deu uma dica De que as proporções Tinham que estar ali Bem equilibradas Pra equilibrar Você acha que só usar Os ingredientes Equilibra? A minha estratégia Pra preparar A minha saideira Não entendi o comentário Do Marcio O baladão Foi equilibrar A quantidade Entre o uísque E o cítrico Obrigada De nada Oi Foquinha Tô triste Que eu tô sem limão Eu tô assim Eu tô muito Eu tô no chão Nesse episódio Eu também O limão também Tá no chão Tô no chão Que nem o limão As guarnições Me atrapalham Porque eu preciso cortar Melhor O Marcio já Chamou minha atenção Pra isso Marcio agora Eu vou cortar tudo direitinho Vou te chamar pra em casa Pra Marina Primeiras meninas E depois Você, mozão E tem um por suposto Aqui nesse drink? Tem muito por suposto Me conta Qual que é A autenticidade Do seu baladão? Justamente A geleia de amora Amor Eu vou reconquistar Aí, ó Amora ou framboesa? Todo mundo Principalmente Vou fazer a Marina Deitar no meu drink Ela vai tomar Deitar Enxugar Ela vai sair daqui Olha É isso, tá? Quer falar mais uma vez? Não, só essa olhada mesmo Muito obrigado De nada Voltem sempre É uma prova de saber Equilibrar o coquetel Quem fizer o equilíbrio Mais correto Levou a prova É simples assim Dá pra ver claro A evolução das duas Hoje Conseguiram realmente Superar muita coisa legal Toda a prova A pessoa conseguiu superar Toda a prova Toda a prova Marcio fala isso Falada em todo o programa E aí, confiantes? Ai, confiantes sempre Drag queen Mas Ai, meu limão escorregou de novo Vocês provaram? Eu consegui provar E eu achei que tava bem gostoso Viu? Em comparação Do drink que eu fiz passado Esse aqui tá Eu vejo que a carinha das duas Tão bem tristinhas É É É porque Ai, é difícil, né? Que elas são amigas Enfim E tem muita história ali A trajetória das duas Foi muito legal Então é difícil eliminar uma delas, né? Ai, mas eu fiquei nervosa E a Marina Sena Eu queria fazer um mega drink Mas ai, fazer quatro Você fez um mega drink, amiga Você fez um mega drink Eu acho que Só de olhar assim Eu já tava com receio E quando eu experimentei E comprovei Só se confirmou Coraçãozinho doendo aqui Doendo, viu? Vai ser difícil Então eu vou contar pra elas então É, eu acho que a Jade saiu, hein? Será que a Jade saiu? Bom, vamos lá, gente Chamar Lívia e Jade aqui pra frente Tá cada vez mais difícil pra gente aqui Tomar essa decisão na Saideira Falando de vocês duas É muito clara a evolução de vocês no programa, né? Desde o começo até agora Altos e baixos Mas é muita evolução Então já quero parabenizar as duas Pela evolução até aqui Inclusive na Saideira, né? Só de observar vocês trabalhando Foi muito legal Foi realmente muito lindo Ver vocês trabalhando Ver vocês se inspirando E ver o resultado dessa inspiração, né? Que vocês tiveram Foi muito bonito ver mesmo Assim, duas amigas Trabalhando Juntas Juntos 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 Ai, cara da Lívia Juntos 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 Mas tomara que você saia Juntos Juntos Mas estamos separados também Cada um por si aqui Pô, competição Porém Porém Somente uma continuará No programa Quem saiu? Quem saiu? Quem saiu? Então O bar fecha hoje Para Com muita dor no coração Pô, será que a Jade vai? Vou ter saudade da Jade Se ela for Para você, Jade Eu vou ficar sem meu xaveco Diário Márcio Mozão Não deu tempo De eu te pedir em casamento Eu ia no episódio passado Mas aí teve aquela troca Jade Ah Que pena, né Jade? Pô Vou sentir saudade da Jade Vocês não vão, não? Pô Que bom que a Lívia está aí Vai ter mais uma oportunidade Mas pô Que saudade Vou ter da Jade Queria dizer que Assim A gente vai perder muito Sem a sua alegria Sem o seu brilho Acho que eu posso falar aqui, né? Que você realmente Traz Essa alegria Para a gente Num dia que está difícil Seja com você ou não Você levanta o astral de todo mundo Você coloca a energia lá em cima Então é muito triste Perder você nesse momento Você vai fazer muita Muita falta Você chegou aqui Papo reto, hein? A Jade tem essa energia boa, né? Eu sempre comento aqui Ela tem essa energia legal Essa energia gostosa Ela traz alegria Para o ambiente Jade, uma pena Que você está saindo Vamos sentir muito Sua falta Espero que você tenha Muito sucesso Na sua carreira Você é cheia de talento Cheia de carisma Vai para cima, meu É como você falou O mundo do bar Ele é Ele está aberto ali Para todo mundo Ele tem espaço Para todo mundo Eu tenho certeza Que você vai Vai encontrar o seu lugarzinho Aqui E ser muito feliz, hein? Beijade Pô Você evoluiu demais Trouxe alegria Brilhou a todo momento Mesmo errando Você estava brilhando muito Infelizmente Você não tem a chance De ganhar mais a competição Mas você sai daqui Ganhando muitas outras coisas Principalmente novas amizades É o mais importante Antes, mais uma vez Gratidão por Tá aí Essa eu acho que é Uma boa definição Para a Jade, né? Ela consegue errar Brilhando Ela erra E continua com brilho Com alegria Ótima definição Para essa pessoa Me ensinar Todos os dias Tamo junto Aqui, ó Marina Você é uma força Foquinha também Márcio, obrigada Todas essas mulheres Que estão aqui Eu só faço isso Que é para enaltecer Me somar Com o movimento feminino Toda expressão feminina Ela é sempre cheia De amarras Ou de As pessoas dizendo Não, não E a drag está aqui Para isso É para a gente viver O nosso lado feminino Esta é minha última Saideira Se Deus quiser Guarda isso aí Pensamento positivo Eu achei que ia sair No primeiro episódio No primeiro dia Naquela primeira prova Obrigada, obrigada Comunidade LGBTQIA P+, É existência acima de tudo E a gente vai continuar resistindo Porque o bar também é nosso E a nossa vida A vida da Jade Odara É um bar aberto Obrigada Eu estou muito honrada De ter feito o bar aberto Porque eu acho que a vida É sobre abertura É sobre acolhimento Por isso que eu sou drag Agora segura Que eu quero falar Para você aí Que está assistindo a gente Quer saber mais? Então acesse aí O nosso e-commerce oficial Escaneando o QR Code Na tela Ou clicando no link Da descrição Para ver todas as receitas Que rolam aqui E dicas de coquetelaria Como do nosso amigo Super importante Fábio Lapietra Diretor de Inovações E Criações Do Subastro Aqui em São Paulo E se você decidir beber Aprecie com moderação Sempre intercalando Uma água Uma comida E se beber Não dirija Jade, você vai se despedir Mas ao som Do hit Amo Por suquesto Para a gente terminar Lá em cima Como você Adoro Obrigada Ai meu Deus Nessa musa Vamos lá Vamos comigo Gente Marina E eu queria dizer Para você Que está aí Mais uma vez Eu quero reforçar isso Se você souber O valor do colorido Você ficará colorido Também Aqui tem um homem Um artista Uma drag queen E eu vim aqui Para falar Sobre a minha comunidade Acima de tudo Já que o bar É aberto Que ele receba Então todo tipo de corpo Todo tipo de vivência Todas as histórias Caralho Caralho Que finalização Jade Que que é isso Cara Jade Por favor Se você estiver assistindo Esse react Hoje Escreve aqui nos comentários Por favor Jade Você estava com isso escrito Ou você improvisou Essa fala linda Que você passou agora Porque olha Emocionou Coisa linda Incrível É sobre isso O bar mesmo É sobre acolhimento Muito bom Olá Meu nome é Fábio Diretor criativo Do Subiasto Tenho uma super dica Por qual ingrediente Começar Pessoal Sempre comece Pelo ingrediente Mais barato No caso do whisky Saur Sempre comece Pelo ingrediente Mais barato Porque se você errar Sua receita no meio Você não joga fora Uma dose De 50 reais De whisky É isso Isso aí é básico Eu começaria Por dois ingredientes Que dão a base A estrutura do equilíbrio O xarope de açúcar E o limão Caso a gente Ere uma proporção Uma outra Ainda conseguimos Recuperar Jogando fora O que talvez Não estava na medida Começamos com 15 barra 20 ml De xarope de açúcar Antes de espremer O limão Na hora Dê uma amassadinha Nele Vou adicionar aqui O suco de limão Outro ingrediente fresco E não destilado É o ovo Eu vou utilizar A clara daqui Vou dar uma pré-misturada Agora vou entrar Com o nosso whisky Ballantines 12 Primeiro a gente Bate ele sem gelo Gelo Pra finalizar Limão siciliano Aqui o nosso Whisky sour Com Ballantines 12 É isso aí Sem spoilers Sem spoilers Do próximo episódio Sem spoilers E acabou Vamos já vir aqui Nos comentários Que episódio Lindo Vamos sentir Vamos sentir saudades Que eu to Que eu to Com a camisa Mais bonita Que a do Márcio Hoje Porque Eu achei Não sei você Então Beijo Tchau Até o próximo episódio Semana que vem Tchau 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 Tchau